Bom dia, gente, passando por aqui, porque hoje eu fiz uma mesinha aqui tão linda, gente, tão cheia de amor, tão cheia de carinho, que eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês. Gente, essa rosca aqui, maravilhosa, eu sei que vocês amam, né, as minhas receitinhas. E esses dias, infelizmente, eu não tô tendo tempo, gente, de gravar tanto, né, vídeo de receitinha. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição dessas roscas. Gente, olha o estado dessas roscas, como estão molhadinhas, tá? Eu molho com leite, com leite condensado, pra não ficar, né, gente, assim, muito doce. A única coisa aqui na mesinha, que não foi eu que fiz, foram esses biscoitinhos aqui, tá, gente? Mas o restante, nos bolinhos, foi tudo que eu fiz. É uma mesinha mega simples, mas eu fiz com muito amor, com muito carinho. Isso, né, de açúcar, gente, pra pôr no cantinho do café, essa semana eu vou ver se eu faço, sem falta. Esse bolinho aqui, gente, que tá mega simples, mas tá mega gostoso. Eu fiz um creminho bem básico, uma base, assim, simples, mas com bastante leite em pó. Então, ele ficou maravilhoso. Depois, se vocês quiserem, também eu ensino pra vocês. Muito bom. Cafézinho. E a nossa mesinha ficou assim, gente, ó. Ah, é, eu até agradeci a amiga Simone, gente, ela fez essas capas pra mim, ó, de suplar. Eu gostei tanto, achei que ficou tão delicado, gente, ela é tão caprichosa. Olha como é que ficou tudo, assim, tão lindo, Simone. Obrigada por ter feito com tanto carinho, tadinha. Ela tinha outras encomendas e, mesmo assim, ela ainda falou, vou pegar, vou fazer. Obrigada, viu, Simone? Então, gente, agora a gente vai tomar o nosso cafezinho da manhã em paz. E aí E aí E aí Muito bom, né? Gente, vocês viram mostrando, né? Olha isso Tá aqui no canal Parece um pudim, né? A massa é perfeita, gente A massa é leve Não fica doce Eu não gosto de nada muito trincando de doce Então bora tomar Meu regime foi ter de bora Então, gente Eu vou terminando o vídeo por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam da nossa mesinha de café Se você ainda não me segue no Instagram Vai lá Tô te esperando por lá, tá bom? Um beijo enorme Obrigada por assistir Obrigada, gente Pelo carinho E até o próximo vídeo Bye